Fala, nação rubro-negra, multicampeão à frente do Flamengo. Gustavo De Conte é o novo técnico da Seleção Brasileira Masculina de Basquete. Em uma coletiva de imprensa realizada aqui no Comitê Olímpico do Brasil, na Barra da Tijuca, Gustavinho, que chegou acompanhado da esposa e de duas filhas, se emocionou bastante ao falar sobre essa oportunidade. Confere aí como foi essa coletiva. Nesse momento eu só queria, eu acho que é um momento meu, de agradecimento, né? Primeiro é a família, né? Minha família. Quando a gente vai falar de família e seleção brasileira, as coisas se misturam muito na minha vida. E eu comecei a jogar basquete, curiosamente, em 1987. Aí vocês sabem o que aconteceu em 1987 com o basquete brasileiro, né? Todos sabem. São dois NBBs, uma Champions League, duas Copas Super 8 e três Campeonatos Cariocas à frente do Orgulho da Nação nas últimas três temporadas. Eleito o melhor técnico do país este ano, assim como em 2014, 2017 e 2018. Ou seja, merecido, né? Olha, para o Flamengo, e para mim particularmente, porque eu sou amante do basquete também, o convite para o Gustavinho, e ele aceitando o seu técnico da seleção brasileira, é de orgulho muito grande. Para nós, basqueteiros, para nós, Flamengo, para nós, seleção brasileira, para nós, todos brasileiros. Diferentemente do futebol, o calendário proporciona essa ida do Gustavinho para a seleção brasileira. E ele também vai ter conhecimento maior ainda do basquete mundial, através da seleção brasileira, que pode ser muito benefício, benéfico para a equipe do Flamengo do basquete. Então, assim, é muito orgulho, muito feliz. Eu sempre dei muita força, eu e todo Flamengo, né? Para ele estar nessa posição hoje. Então, assim, vamos agora juntos fazer com que a seleção também busque seus objetivos e, quem sabe, aí classificar para os Jogos Olímpicos em 2024, em Paris. Nós, flamenguistas, você, apaixonado, fique tranquilo, né? O Flamengo, ele, historicamente, ele se vê como uma nação, né? Ele não se envolve muito em seleções nacionais. Mas o basquete, nesse instante, precisa e o Gustavinho merece. Que a grande maioria, ou a totalidade, chegou nesse cargo antes da hora. Eu tenho certeza que o Gustavinho está chegando na hora certa, com o preparo certo e com o respaldo certo. Diego Geleilatti compôs a mesa e agradeceu ao clube pelo apoio. Afinal, ele também exerce dois cargos. Gerente de basquete do Flamengo e diretor de seleções brasileiras masculinas. Isso significa que a parceria com o Gustavo vai ser ainda maior. Estou muito feliz com esse dia, anunciar o Gustavo, treinador da seleção brasileira. Já compartilho com ele o dia a dia no Flamengo. E deixar claro que para o Flamengo isso não é uma coisa diferente, né? Nos esportes olímpicos a gente tem técnicas da seleção de judô, a gente tem técnico da seleção de remo, tem técnico na seleção de vôleibol. Bernardinho e Zé Roberto são exemplos de que dá para conciliar clube e seleção brasileira. E no Flamengo nunca foi diferente. Toda janela a gente cede cinco, seis jogadores e nunca deixamos que os resultados atrapalhassem. Então vai ser mais um adendo ao nosso planejamento, mas que a gente está com total apoio da diretoria e que vai tudo caminhar em conjunto e sendo o Flamengo a nossa prioridade. Com a chegada de Gustavinho, a seleção brasileira volta a ter um técnico nascido no Brasil após 13 anos. Eu acho que o Gustavo é o bem necessário que a seleção precisava. A gente viveu 13 anos com treinadores estrangeiros que foram muito importantes, mas tem o lado do patriotismo, o lado de vestir a amarelinha que o Gustavo vai trazer. E com a energia que a gente sabe que ele tem, ele vai conseguir transmitir isso aos jogadores e a seleção brasileira está precisando disso. Mas, nação, muita calma nessa hora. Gustavinho não vai abandonar o Mengão. Bom, nação, agora o Gustavinho também está aqui na seleção brasileira. Espero que vocês acompanhem bastante, espero que vocês torçam bastante, afinal é a nossa seleção. É um sentimento de amor muito grande pelo nosso país e pela nossa seleção. É uma outra nação, mas ela é uma nação que está junto com a nossa. Então, espero que vocês gostem, espero que vocês acompanhem, espero que vocês apoiem. E nunca será nada dividido com o Flamengo. Sempre eu vou procurar fazer coisas para agregar sempre ao Flamengo e dessa vez não vai ser diferente. Não vai abandonar a gente não, né? Não, jamais. Só se vocês me abandonarem. Quando você estava quando você recebeu essa informação? O que você falou? Com quem? Foi a primeira pessoa falecendo ali que você contou? Foi sempre ela, né? Eu não sei, eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que eu estava falando no telefone e ela colocou o ouvido lá para escutar. Eu acho. Mas não tenho certeza, não vou afirmar, né? Senão, é acusação falsa. Não, mas fora de brincadeira, é com ela que eu divido sempre as boas notícias, né? Porque a gente já divide as ruins, né? As notícias ruins e os momentos ruins a gente já obrigatoriamente divide. Então, as coisas boas, quando eu recebi o convite, foi a primeira pessoa que eu falei. A gente sempre conversou muito e ela me apoiou, me apoia sempre em tudo. A gente nunca faz nada sozinho, né? Seja as conquistas que a gente teve com o Flamengo, vocês que às vezes viajam com a gente, que estão junto com a gente, também tem a parcela de vocês. Sem falar na diretoria, os jogadores, cada um tem a sua, né? E os méritos das minhas conquistas, que passa para muita gente como conquistas pessoais, são conquistas da minha família toda. De todo mundo que abre mão de alguma coisa, no caso a minha mulher, as minhas filhas, a minha mãe. Abre mão de alguma coisa em detrimento de você conseguir o seu objetivo pessoal, particular. E esse objetivo passa a ser de todo mundo. Acho que está todo mundo bem feliz e todo mundo tem que se sentir parte e responsável por isso nesse momento. O primeiro compromisso de Gustavo De Conte com a seleção brasileira será em novembro, na abertura das eliminatórias da Copa do Mundo de 2023. Já no Flamengo, tem NBB batendo a porta. Primeiro, em nome aqui do Clube de Regatas do Flamengo, claro, queria te parabenizar por essa oportunidade muito merecida. e agora eu estava até conversando com a sua esposa e ela falou que foi um sonho realizado seu, né? Eu tenho que agradecer muito ao Flamengo porque, acho que por duas coisas principais, por ter me proporcionado com a estrutura que o Flamengo tem, com a oportunidade que o Flamengo me deu para ser treinador lá, ter resultados que me levaram à seleção brasileira. E também por ter me liberado, porque eu tenho um contrato com o Flamengo até a metade do próximo ano e precisava de uma liberação do Flamengo e eles me liberaram. Então, eu quero agradecer muito ao presidente Landim, ao Guilherme Kroll, enfim, todo mundo. E realmente, ela te falou certo, é um sonho, a realização de um sonho. Desde o primeiro momento que eu decidi trabalhar com basquete, como treinador, eu queria ser técnico da seleção brasileira, né? Queria ser o treinador da seleção brasileira. Passei por vários, né? Cumpri vários degraus aí, mas consegui, graças a Deus, e esse dia está sendo muito especial para mim. O que você acha, Bruna? Eu acho que você está muito feliz. É? E você? Também. Também. E você? Também está feliz pelo papai? Sim. A gente está muito feliz, muito orgulhoso do papai. Uma conquista para ele e nós vamos dar todo apoio para ele. Eu fico por aqui e desejo boa sorte para o Gustavinho, que você brilhe na seleção como você sempre brilhou no Flamengo. Um beijo e até a próxima. Flá TV é mais Flamengo para você. Flamengo para você.